Já teve a sensação de que alguma amiga ou amigo seu, na verdade, tinha mais inveja do que felicidade sobre você? Já sentiu como se algum amigo estivesse tentando, na verdade, puxar o seu tapete? Ou te atrapalhar, em vez de te ajudar? Nesse vídeo, vamos ver 5 sinais pra identificar amizades tóxicas e se livrar o mais rápido possível desse tipo de pessoa. Fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre relacionamentos e amizades tóxicas. Como identificar esse tipo de pessoa que se diz amigo, mas, na verdade, muitas vezes mais atrapalha a gente, em vez de ajudar. Vamos falar sobre os sinais pra você poder observar esse tipo de comportamento. Mas antes, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Uma pesquisa feita em Harvard durante 75 anos, pra tentar identificar quais eram os principais critérios que prediziam a felicidade na vida de alguém, acabou mostrando em seus resultados que um dos principais pontos pra modular a felicidade de uma pessoa é a qualidade de seus relacionamentos interpessoais. Ou seja, ter bons amigos, ter relações saudáveis de amizade, é sim um critério que pode te fazer uma pessoa mais feliz e satisfeita com a vida ou não. Mas é justamente aí que entra uma grande problemática. Quando começamos a fazer amigos e nos relacionar com outras pessoas, podemos acabar caindo em relacionamentos tóxicos e acabar entrando numa situação de amizade tóxica. O conceito de amizade tóxica, conforme descrito por inúmeros psicólogos, está associado à sensação de sofrimento em uma relação ou quando você se relaciona com uma pessoa e tem frequentemente a sensação de estar sendo desvalorizado. É quando você se aproxima daquela pessoa e, na verdade, você se sente pior do que quando você está sozinho. E hoje vamos abordar 5 características de uma amizade tóxica e como você pode identificar esses comportamentos. Vale sempre a pena lembrar, use as informações desse vídeo com muita parcimônia, cautela e sempre levando o contexto em conta. Não vá sair acusando qualquer pessoa de ser tóxica na sua vida. Tá certo? Vamos então aos sinais. Primeiro critério, nunca tem tempo pra você. Uma pessoa tóxica, na maioria das vezes, se preocupa somente com ela, somente com os problemas dela, os compromissos dela, as coisas que ela gosta e por aí vai. E em uma amizade tóxica, não é diferente. Geralmente, é aquela pessoa que você pode passar horas consolando, ajudando ela quando ela tiver um problema, escutando ela falar sobre o problema dela sem parar, fazer de tudo pra ajudá-la, animá-la. Mas, quando for a sua vez, quando você quiser falar alguma coisa que você gosta, quando você precisar da ajuda dela, ela basicamente nunca terá tempo ou disponibilizará o mínimo de tempo possível pra te ajudar. Ela vai falar que tem os problemas dela, que tem as coisas dela pra fazer que são mais importantes, que são maiores, mais complexas e complicadas que as suas coisas e os seus problemas. É aquela pessoa que, mesmo que você sempre acompanhe ela nos lugares que ela gosta de ir, quando você quiser ir em algum lugar ou fazer uma coisa do seu jeito, ver algum filme que você gosta, ela vai falar que não gosta, que não é bom, que é ruim. Vai ter sempre uma desculpa pra não te acompanhar. Uma amizade verdadeira é baseada na reciprocidade. Se você é a única pessoa que se doa e nunca recebe nada do outro, provavelmente você está numa amizade tóxica. Segundo critério, pedir favores em excesso. Pessoas tóxicas e inclusive manipuladoras sempre usam os outros pra conseguir o que querem, desde coisas mais simples até coisas mais elaboradas. Em uma amizade tóxica, a pessoa manipuladora se aproveita da confiança e parceria da outra pessoa pra obter aquilo que ela deseja. No livro How to Kill a Narcissist, é explicado como é o modus operandi de uma pessoa tóxica quando ela se torna amiga de alguém. Ela não chega mandando logo de cara, porque isso ficaria muito desconfortável. Mas ela vai construindo um caminho pra ir mandando em você, aos poucos. Isso começa de uma forma simples e sutil. Ela vai ali, falando, ou pega um copo d'água pra mim, ou olha isso aqui no meu celular, ou pega aquilo, pega isso. Começa de forma sutil e vai escalonando até chegar em uma relação tóxica onde ela manda e desmanda e fica incomodada quando você não obedece ela. Essas pessoas têm a necessidade de criar uma imagem de autoridade, fazendo você acreditar que ela é superior por alguma razão. Pra isso, elas buscam estabelecer um princípio de ordem e a aceitação da ordem. Através desses supostos favores, como a gente realçou, começa com um pedido simples que não teria por que você recusar. Como, por exemplo, um copo d'água. Pedir que você pegue alguma coisa que está próximo. Porém, esse comportamento vai se repetindo e aumentando a complexidade dos pedidos, de modo que pareça algo natural. Com o tempo, a gente tem uma pessoa super autoritária impondo as coisas que ela quer e muitas vezes quando você não atende ou quando você não quer fazer aquilo que a pessoa tóxica mandou, é normal a sensação de culpa. Isso acontece porque o gatilho de submissão já foi instalado em você ao longo de todos esses pedidos que você foi atendendo pra essa pessoa, sempre que ela foi mandando e desmandando. Então, vale a pena sempre ficar atento e buscar por uma equidade, por um equilíbrio. A pessoa pede, você faz, você pede, checa se ela faz também, ela pede, você faz, você pede de novo, checa se ela faz de novo e por aí vai. Terceiro critério, dramatizar situações. Conforme observado no clássico Dangerous Personalities, pessoas tóxicas agem principalmente afetando o nosso emocional. Esse é o alvo dessas pessoas. Eles querem nos manipular por meio das nossas emoções. É aquele tipo de pessoa que vai dramatizar os sentimentos e problemas, fazendo com que as pessoas acreditem que elas se sentem pior do que realmente estão. Essa é uma forma de manter as pessoas ao seu lado, inclusive. Os manipuladores e pessoas tóxicas buscam passar a impressão de que sempre estão precisando de ajuda, de que sempre tem um drama muito grande a enfrentar e até mesmo de que se você se afastar daquela pessoa, a vida dela vai acabar. Pessoas tóxicas também apresentam surtos emocionais quando são contrariadas, quase como se fosse uma birra infantil. É aquela pessoa que se você se negar a fazer o que ela quer, vai fazer um escândalo, vai dizer como você é um péssimo amigo, que você não dá valor pra ela, que você tá causando um mal absurdo pra vida dela e por aí vai. São pessoas que se incomodam com atitudes pequenas e compram briga com facilidade algumas vezes, deixando um clima desagradável entre as pessoas ao seu redor. É aquela pessoa que parece uma bombinha relógio, sabe? Você nunca sabe quando ela vai explodir emocionalmente, então muitas vezes você trata ela com extremo cuidado, com extrema cautela, como se estivesse pisando em ovos pra ela não explodir emocionalmente. Quarto critério, colocar as outras pessoas pra baixo. Pessoas tóxicas se sentem e buscam parecer superiores aos outros, por conta disso, constantemente diminuem as outras pessoas, seja com palavras, seja com gestos. É aquela pessoa que vai fazer uma piada sobre você na frente de todo mundo, de forma a te humilhar. Eventualmente vai falar de alguma coisa que ela sabe que te incomoda de verdade, pra mostrar o quanto você é inferior a ela perante os outros. É aquela pessoa que faz comentários maldosos, elogios duvidosos, como por exemplo, nossa, acho seu cabelo tão bonito, adoro esse estilo desarrumado, meio mendigo. E por aí vai. É aquela pessoa que frequentemente vai fazer comentários pra depreciar você e geralmente na frente de outras pessoas. Por fim, nosso quinto e último critério, tentar mudar você. Como já mencionamos, pessoas tóxicas se acham superiores e acham todo mundo inferior. Dificilmente elas vão aceitar você como você é. Por isso é comum que esse tipo de pessoa tente mudar o seu jeito, sua aparência, seus gostos e personalidades, pois pra eles é mais atrativo se relacionar com pessoas que são parecidas com eles. Então fique atento e atenta àquele amigo que não te aceita do jeito que você é. Que quer mudar suas roupas, quer que você pare de frequentar tal lugar, quer que você pare de andar com tal pessoa, conversar com tal pessoa, ou quer que você pare de ter determinado comportamento. Fique muito atento. Esse tipo de amizade costuma ser uma amizade possessiva. A pessoa tóxica com o passar do tempo não vai querer que você se relacione com outras pessoas. Principalmente se for alguém na qual ela não consegue exercer autoridade. É muito comum, por exemplo, um amigo tóxico ou uma amiga tóxica ficar incomodado com você quando você começa a namorar. Porque esse seu amigo ou amiga tóxica não consegue mandar no seu namorado, na sua namorada e muitas vezes vai tentar fazer a tua cabeça pra que você pare de ficar com essa pessoa. Dentre outras coisas. Esses são, então, cinco sinais de que você pode estar num relacionamento numa amizade tóxica. Vale sempre a pena ficar muito atento, tomar cuidado e sempre levar o contexto em conta quando for analisar as situações. Dito isso, finalizamos, então, o nosso vídeo. Bom, essa foi, então, a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilhe o nosso vídeo. A certo? Vão ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho